Telefonista Ligação afinal O telefone Às vezes faz mal A minha raiva Foi tal, fiquei nervosa Veja meu bem O que a Light fez Eu só queria dizer Três palavrinhas Cheias de amor, só três Se você Quer que eu lhe prove Que eu Telefonei Marque o encontro Pra as nove Lá firme estarei Já sei O seu fone é um mês Vinte, nove, oito, seis Para você Telefonei Três vezes sem tempo A ligação afinal O telefone Às vezes faz mal A minha raiva Foi tal, fiquei nervosa Veja meu bem O que a Light fez Eu só queria dizer Três palavrinhas Cheias de amor, só três Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que eu te amo Obrigado.